Nós vamos ao vivo agora, 7 horas e 11 minutos, com o Isael Espíndola. O Isael Espíndola tem mais informações pra gente sobre a situação da dengue aqui em Três Lagoas, porque, infelizmente, muita sujeira, mato nos terrenos baldios. A gente tem falado da importância de cada um fazer a tua parte, de manter os quintais limpos, as residências limpas, os terrenos baldios limpos, pra gente evitar a proliferação do mosquito. Isael Espíndola, e a gente vê, infelizmente, em Três Lagoas ainda, apesar de tantos casos, apesar de a gente falar tanto sobre este assunto, muita sujeira ainda espalhada pelas ruas da cidade, muitos terrenos sujos. Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quarta-feira. Eu estou na Travessa Jorge Salim Tabox, aqui no Jardim Oiti, só pra mostrar aí uma realidade que você pode encontrar em diversos outros bairros aqui por Três Lagos, chamar aqui o nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius pra mostrar. Terrenos baldios, onde a população acredita que é depósito de lixo. Ana, folho de restos de construção, azulejo. Temos garrafa pet também aqui, esponja. Ali pra dentro tem mais lixo, o mato alto e tudo isso a gente sabe que é resíduos pra popular água e o foco do mosquito da dengue. Sem falar também nos pernilongos que acabam incomodando toda a comunidade aqui desse setor. Como eu disse, é uma realidade exclusiva do Oiti? Não. Por onde você anda aqui em Três Lagoas, seja na Vila Alegre, seja na Vila Piloto, no Novo Oeste, você vai encontrar esses terrenos baldios tomados pelo mato e com muito lixo, que a população acredita que, por estar dessa forma, seja um terreno abandonado e, por isso, acha no direito, Ana Cristina, de depositar aí esses resíduos. Agora, eu vou chamar o Ricardinho pra gente mostrar aqui, ó. Aqui é a calçada, tá, Ana? Aqui é a calçada já da avenida aqui no Jardim Oitim, o mato tomando conta. Ali, mais pra baixo, também a gente consegue visualizar também. Obrigado, Ricardinho. Olha lá, no quarteirão de baixo já. Vem com muito mato, muita sujeira, Ana Cristina, e isso acaba incomodando a população aqui de Três Lagoas. Eu estou na avenida Maicaré, aqui no Jardim Oiti. Nós tínhamos, inclusive, uma entrevistada, uma moradora, mas aqui da região, mas ela não quer se identificar, por conta que tem medo de sofrer alguma represália, mas reclamou muito do lixo, muito desses terrenos baldios, sujos, com resíduos. Nós acompanhamos a reportagem do Emerson falando da vacina, falando das mortes, três mortes aqui em Mato Grosso do Sul, em 2024. Em janeiro, um bebê de 40 dias, 35 dias, um mês de vida. Em fevereiro, um idoso de 80 anos e uma senhora de 69 anos também morreram em decorrente da dengue. Ana Cristina, é uma guerra que nós temos que travar, não é apenas do poder público, cobrar do poder público. É uma guerra em que todos nós, aí eu incluo eu, Ricardo, repórter cinematográfico, você, apresentadora, a população, para tentar diminuir esse cenário. Aí, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, viu, Ana Cristina? Então, assim, é muito triste. Volto novamente a frisar que esse cenário aqui de terreno baldio, com mato, sujeira, não é uma exclusividade aqui do Jardim Oiti. Por onde você percorrer, aqui em Três Lagoas, outros bairros, você vai encontrar esse mesmo cenário. Olha só, gente, é vergonhoso. Isso aqui é um resíduo de uma palmeira, certo? Está seco, mas se chover, a água para, ou seja, também serve para a proliferação do Aedes aegypti. Então, é uma guerra de conscientização todos, me incluindo novamente, incluo todo mundo aqui de Três Lagoas, para nessa guerra, porque a gente precisa realmente colocar um basta nessa doença, que em 2024 já fez três óbitos. Ana Cristina. Ana Cristina.